. Amém. 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 Sim. Isto é mais descensifável. Era baixinho, não posso ir aqui há muito tempo. Sim, mesmo. Queria-vos fazer à base. Só que para ir à base é tal merda... Uma corrida do caralho. Uma corrida do caralho e a gente queria ver se conseguimos apanhá-los a eles na corrida deles, percebes? Mas se eu é melhor de ir, é que eu faço pré. E eu faço pré para aquele lado. E tu vais fazer linha para a frente deles, porque eles vão... Tu vais fazer linha para a frente deles, porque eles vão querer... Pelo menos todos os órgãos eles têm corrido... ... logo direto. Eu vou fazer, peraí. Depois de vinte a chegada, agora estamos aqui. Depois? Tentas! Porta, vinte! Tentais! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?